Na street do Mojane acaba com a darkness Mateus 5, 14, 16, toma esta man Ainda me chunhavam com a minha queda man Mas eu sentei um convite e aí eu fui clever man 5 in the morning, I'm up E eu não oro por luck, eu sou oro pra com o fight Seja interessante, eu põe nossas everlast Gloves, Biosana, she ready man And I caught a couple dogs looking for me, tipo a medy man A honey sabe que eu nunca fui um candy man Uma beca rough, but she kinda like a de serio man Jealousies perguntam se eu sou americano Mas ela diz, baby, deixa passar a caravan Deixar as chines nas mãos do pai, se é uma better plan Sair a man, tempo que leva a vida inteira até chegar a meta Isto é que são o Aperitivo, man, in Unchanged O tempo de hoje é o culpado de membro a canto Yeah man, faça chuva ao sol, I got a maintain Põe de lado a emoção, I got a maintain Apercate na pressão que faz valer o game Oh man, boys, gonna cry when you feel me Yeah man, faça chuva ao sol, I got a maintain Põe de lado a emoção, I got a maintain Apercate na pressão que faz valer o game Oh man, boys, gonna cry when you feel me Yeah man, boy, yeah man We do, we do, we do, we do We do, we do, we do We do, we do, we do You don't know these streets like we do, we do, we do, we do Amém.